Já se aproxima o grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e Suas glórias Já se aproxima o grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e Suas glórias Então Ele reinará com justiça Joio e trigo sim separará Nos dará vida plena Novos céus e nova terra Toda criação suspira-se e osa Espera do dia em que o Senhor Jesus virá E o meu coração contemple-se na esfera feliz Resulta de alegria Toda criação suspira-se e osa Espera do dia em que o Senhor Jesus virá E o meu coração contemple-se na esfera feliz Resulta de alegria O Senhor virá O Senhor virá Já se aproxima o grande dia do Senhor E todos poderão ver Seu poder e Suas glórias Então Ele reinará com justiça Joio e trigo sim separará Nos dará vida plena Novos céus e nova terra Toda criação suspira-se e osa Espera do dia em que o Senhor Jesus virá E o meu coração contemple-se na esfera feliz Resulta de alegria Toda criação suspira-se e osa Espera do dia em que o Senhor Jesus virá E o meu coração contemple-se na esfera feliz Resulta de alegria Bendito seja o Senhor Bendito seja o Deus Que está no meio de nós Bendito seja o Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Deus Que está no meio de nós Deus Altíssimo Bem eterno Que feito o homem Deu a vida por nós Ói na cruz Sinal de vitória Seu amor Se revelou Bendito seja o Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Deus Que está no meio de nós Bendito seja o Deus Bendito seja o Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Deus Que está no meio de nós Oh, 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 oara, para Oh, 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 pararida, pararida Oh, oh, oara, para Oh, oh, oh